Olá pessoal, aqui eu quero falar com vocês mais uma vez ao ManoAlpha. Galera, vem trazendo com vocês a nossa segunda gameplay aqui do Red Hunter. Continuando aí a nossa série, esse clássico, nostálgico, jogo maravilhoso de SEGA Dreamcast. Galera, hoje a gente vai estar fazendo juntos aqui a nossa primeira missão. De categoria C, que é a nossa primeira licença de porte de armas. A gente passou lá pelas missões do VR, né? E conseguimos então a nossa primeira licença. Pra assim a gente estar podendo fazer as nossas primeiras missões. E a gente precisa de, se eu não me engano, estar indo atrás do nosso amigo ou inimigo, Grey Wolf. Vamos lá pegar algumas informações sobre esse Grey Wolf. E vamos ver o que é que vai suceder, né galera? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ative o sininho pra receber nossas novidades, nossas atualizações. Muitos vídeos bem legais aí, praticamente diariamente aí no nosso canal. Beleza? Deixe seu follow, se inscreva, deixe seus likes. A gente faz live aí em duplas plataformas, né? Pela roxinha e pela vermelha. Então fiquem à vontade pra seguir a gente lá, deixar o follow na roxinha pra gente. E se inscreve aqui no nosso canal aqui. Beleza? Se inscreva aí no YouTube aí. Deixe aquele likezão no estilo alfa. Amassa o like. Deixa eu ver aqui. Eu tava querendo ver se eu faço a outra missão primeiro com vocês. Quer ver? São duas, são dois locais que a gente pode ir, né? A princípio. Depois vai desbloqueando mais missões. E na medida que a gente vai subindo aqui a pontuação aqui, ó. A gente vai podendo tirar a nova licença ali também. A gente precisa chegar a 500 pontos. Ai. É. Lava jato. São dois locais que a gente pode ir atrás de pistas. Esse Grey Wolf, né? Bora que vamos, galera. Jack, onde você está? A estrada de combustível. Minha bebe toma premium, lembra? Naturalmente. Escute, eu cheguei a base de dados criminosos para esses dois informadores. Eles ambos têm implantes de ccs. Eu acho que eles não podem estar trabalhando muito bem. Não importa. Cada chip de controle tem uma síndrome eletromagnética unica que pode ser traçada por distância. Se você tiver a ideia de comprar um chip, isso vai te levar bem a isso. Você não teria que saber os códigos para os dois caras. Eu, uh, estivei a eles enquanto eu estava no dados. Estou conectando-os para o seu VM agora. Se os informadores estão ao redor, você deveria pegar eles na sua mapa. Feliz hunting, Jack. Beleza, então estamos aqui num posto de gasolina desativado, né? Um lava-jato. Temos dois amiguinhos ali ao fundo do estabelecimento, né? O cara do sujeito. Parece que chupou limão, rapaz. Tá com rabia na vida. Novos objetivos. Pessoal, fui sujeito. Pessoal, fui sujeito. Então vamos atrás de pistas. Eu já cheguei sendo detectado aqui Não foi legal Mas tudo bem, não tem problema não Vamos pegar essa adrenalina aqui A gente precisa de um token pra poder utilizar esse negócio ali Essa máquina Nossa, o cara jogou uma granada na gente Nossa, ainda bem que eu consegui trocar Opa, a gente tem outro inimigo aqui Boa Foi muito boa, não mais boa Uma bateria Granada A gente tem um Tem um corpo ali, galera Possivelmente tem informações Alguma informação ali Opa A gente tá com pouca vida Vamos ter que tomar cuidado Temos mais uma granada Temos mais uma granada Temos uma porta aqui toda pregada com madeiras Temos uma granada Temos uma granada aqui Temos mais uma granada Posso estar trancada pelo outro lado Chegamos numa parte anterior da oficina Temos um mecânico ali Fazendo uns pequenos reparos Não há energia Não há energia Precisa de uma bateria Beleza E a gente tem uma bateria Né, galera Vou mandar um material aqui nesse cara aqui Um sossega papai Opa, a gente tava precisando disso Boa Vamos colocar a bateria aqui Então A gente tem uma bateria, né A gente não pode usar pelo menu radial do atalho A gente pode usar ela por aqui Vamos aqui pra esse óculos Beleza, adicionamos a bateria Boa Isso aqui Tem esse aqui Eita glória Achamos o toque Vamos voltar a essa paradinha É um motor isso ali, né Galera Principalmente foi Removido de algum veículo aí Não me diga Temos um armário aqui Só que tá fechado Tá trancado Pode ser que a gente consiga acessar aí Não, o cara deu pra cima Vamos acionar essa Ixi Deve ter sido algum tipo de overload É, fiação um pouco Fiação um pouco, né Galera Esquivamos Bom, agora a gente tem o toque, né Olha os gráficos desse jogo É lindo demais, galera Vamos ficar ativos Porque Costuma voltar inimigos, tá Olha lá Ali mesmo já tem um cara Aí já mirou Ui Vamos esconder aqui Aproveitar que foi recarregar Opa Oliveira Oliveira Amor Obrigado pelo follow Opa Boa Então aqui pede pra gente usar o toque, né Pede um toque Bora usar esse toque Bora usar esse toque Olha o queixudo aí Queixada Queixo no peito, queixo no ombro Levanta pra cuspir, meu filho Não posso mais pegar granadas Não podemos mais pegar granadas Aqui temos uma porta Ah Ataque foi onde o fio porcou Achamos uma chave Cheio de resto de comida ali Aí agora a gente destrava Olha aquela porta Que era trancada pelo outro lado Será que a gente consegue usar essa chave no armário Beleza Olha o fio aí Ótimo Aqui a gente vai ter que usar aquele pedacinho de pio Pra fazer um Fazer um miau motivado aqui Boa Agora sim Agora o Callanbeck desceu A plataforma ali O elevador da oficina Possivelmente vamos poder pegar aquele extintor Ali né galera Vai estar no sentido Boa Não sai por aqui Acho que é mais Não sei se é mais rápido Se não É Da areia no mesmo Atrás de porta Teve porta Acho que agora a gente pode Ter acesso a esse corpo aqui Opa A pipoca está estalando Quase que eu fui Pé de cabra Vamos ver se a gente consegue tirar aquelas madeiras daquela porta Que a gente visualizou ela aqui Acho que dá hein Tá Isso mesmo Cara a ideia desse game ficou muito top Velho O game me surpreendeu Tem inimigo aqui velho Quanto para o plano de retornamento do Wolfpack Um cocai card Opa Oloco de cine galera Nossa pai Tá revolvindo o homem É Taurus É bobo Olha o tirinho desse não O ar lá do outro lado da parede Vai fazer igual num filme do Milvomens de Black Então eu acho que assim A gente está concluindo a nossa primeira missão de categoria C Foi muito top Gostei muito Apesar que Não me sai muito bem na missão Mas deu para passar Preciso me adaptar Andar mais no No stealth E chamar menos atenção Porque pode ser que andando assim Muito livre A gente pode acabar perdendo a vidinha E depois a gente vai estar fazendo juntos A próxima missão ali do mapa Deixa eu só tirar o zoom Deixa eu ver Out Isso mesmo Aí depois a gente vai ter essa missão ali Wolfe Rede Quarteiras Eles são os portões para ir para a Leila E para a Fortune Hills Então galera Na próxima gameplay A gente pega e faz aqui A missão de Wolfe Pack Rede Quartos Tá E por hoje A gente encerra A nossa gameplay Nossa primeira missão De categoria C Tá Fazendo junto com vocês aqui Vamos dar um subscrito aqui Em cima desse save Save game Save game Beleza Galera Então fica assim Então Tá Me despeço de todos vocês Com muito carinho No estilo alfa Deixo um forte abraço No coração de todos vocês Mais uma vez Um muito obrigado E sejam sempre muito bem vindos Muito bem vindos Galera Se vocês puderem Estar se inscrevendo No nosso canal Agradeço demais A cada um de vocês Aí beleza Agora que vamos Chegar nesses 500 primeiros inscritos Aí Quanto com apoio Com carinho De todos vocês Então fiquem todos com Deus Aí Forte abraço Para todos vocês Um ótimo dia E eu vou indo nessa pessoal Mais uma vez Valeu galera E eu fui E eu fui